Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão conhecer a Lúcia. A Lúcia é uma lesminha muito boazinha, mas é também muito lenta. Um dia, Lúcia recebeu um convite. Era o convite para a festa da libélula X para foguinho. Ia ser uma festa muito animada, com muita música e muitas comidinhas gostosas. Só para ler o convite, Lúcia demorou um dia inteirinho. Começou a se lembrar de outras tantas festas que não conseguiu chegar a tempo, como a festa da sua vizinha, que só conseguiu chegar um dia depois. Ou com aquele casamento, que quando chegou, encontrou o casal já com o filhinho. Só de pensar nessas coisas, Lúcia perdeu mais duas horas. Então, começou a se arrumar apressadamente. Mesmo faltando uma semana para a festa, Lúcia ajeitou o cabelo com seu lacinho cor de rosa e, com isso, perdeu mais um dia. Preparou uma cestinha com brotinhos de alface para comer no caminho e perdeu mais um. Deu uma organizada na casa antes de sair e perdeu mais um dia. E mais um, só para trancar a porta. Finalmente, Lúcia estava a caminho da festa. Quando chegou o dia da festa, Lúcia ainda estava no caminho E encontrou também outros bichinhos que estavam indo para lá. A joaninha A formiga O gafanhoto O caracol A abelha E muitos outros Eles passavam por ela e diziam Anda, anda, Lúcia, depressa, assim você não chega E a Lúcia, comendo seu doutinho de alface, respondia Já vou indo, já vou indo Lúcia já conseguiu ouvir o barulho da festa E ela ficou toda animada Já estou chegando A abelha lhe avisou Cuidado, Lúcia Olha a pedra no meio do caminho Era a pedra Maria Redonda Que adorava se colocar no meio do caminho Só para ver os bichinhos tropeçarem Lúcia pensou Eu vou desviar Mas como pensava muito devagar Não deu tempo Tropeçou Na pedra E caiu E com isso Perdeu Dois dias Lúcia se levantou Se ajeitou Recolheu os brotinhos de alface Que ficaram espalhados pelo caminho E com isso Perdeu mais um dia Quando finalmente chegou Ao local da festa Lúcia viu Que não havia mais festa nenhuma E a libélula Chispa Foguinho Já estava na cama Lúcia ficou Tão chateada Por ter perdido Mais uma festa E chorou E aquele chorinho Molenga Acordou a libélula A libélula Ficou com muita dó Da Lúcia Toma Lúcia Come esse bolinho Que sobrou da festa Mas não adiantou Lúcia estava Inconsolável Por ter perdido Mais uma festa A libélula A libélula Chispa Foguinho Vendo toda aquela choradeira Teve uma ideia Como ela pensava De pressa Ela decidiu Organizar uma festa Lá na casa da Lúcia 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 ficou animada Com a ideia E até Sorriu novamente A libélula então Pediu para as suas irmãs Voarem rapidinho Lá para a casa da Lúcia E organizarem tudo E foi o que elas fizeram Voaram até a casa da Lúcia E organizaram tudo Como elas eram rápidas Organizaram a festa Distribuíram os convites A libélula Chispa Foguinho Só tinha mais um probleminha Lúcia estava indo de volta Para casa Tão devagar Que com certeza Perderia mais uma festa Então a libélula Que pensava muito De pressa Teve outra ideia Colocou a molendinha Numa folha E a carregou pelos aves Até a sua casa E assim Lúcia conseguiu Chegar a tempo Na sua primeira festa E aproveitou a festa Do começo ao fim Gostaram da história? Um abraço para vocês E até a próxima Tchau